A maior parte das pessoas fala sobre o facto de ser a ser muito corajosa, de terem sentido que estamos realmente à vontade, que não estamos preocupadas com o que as outras pessoas vão pensar ou achar, e eu acho que nós nem tínhamos noção disso. Mas é isso, eu ia procurar nisso, porque isso é a parte boa. Agora, a parte má é, eu acho-me mau, estamos em 2018, e isto ser considerado corajoso. Certo, certo. Isto continuar a ser olhado como uma coisa estranha. Sim, claro. Eu percebo. E é isso que nos tem que mudar, é que como é que em 2018, isto ainda é considerado diferente. E escandaloso, não é? Exatamente. Deveria ser por vício normal, como é uma cena entre um homem e uma mulher. A questão é que, é verdade, concordo plenamente, mas por um lado, isto demora o seu tempo. Exatamente. As mudanças não... E ainda é assim, ainda bem que estamos a receber... Exatamente. Exatamente. Então na ficção, termos estas cenas e mais cenas destas. Sim, sem dúvida. Mas sem o interesse, porque não houve da nossa parte. Não. De, estamos a fazer isto para combater o preconceito. Não. Porque eu acho que aí é a mesma coisa que o racismo. Quando dizem, ah, eu não sou racista, eu sou amiga da Janine. Eu não sou racista, eu sou amiga da Janine. Ou eu tenho amigos pretos. O que é que isso quer dizer? Acho que as pessoas estão muito formatadas, têm uma mentalidade muito retrógrada, mas isto é importante para percebermos que há pessoas que estão a mudar e há pessoas que querem mudar. E isso é bom. E lá está. E eu acho que a única forma de combater estes preconceitos é não olhar para estas coisas como preconceitos. Exatamente. E isso pegando agora. Acho que isso é assim que fizemos as cenas. Sem dúvida. Estávamos a pensar se era isto, se era aquilo, não. Olha o que é que as pessoas iam achar. Não, nós estávamos a pensar em, ok, estamos apaixonadas ou será que é... Exatamente. De trabalho de atriz. Exato. Eu acho que houve uma questão que me colocaram hoje de manhã, ligaram-me, não vou dizer quem, foi o meu pai, não estou brincando. Felizmente o meu pai não viu a cena. A minha mãe viu. E gostávamos muito magras. O que é que foi importante para nós naquela cena? Eu acho que para nós foi trabalho de atriz. Certo. E trabalhar uma com a outra. Porque não tínhamos trabalhado, efetivamente. Sim. Foi uma partilha muito bonita. Foi aquilo que se vê na cena e acho que a cena resulta e está muito bem pela realização. Sim. Pela equipa que esteve lá disponível e empenhada. Foi o Joel Monteiro que realizou e que arriscou bastante. E teve também o cuidado de... E isto é muito fixe quando acontece e quando há tempo para isso e quando há disponibilidade para isso, que é... Ele fez pesquisa, ele tinha uma ideia de como queria fazer a cena. Ouviu-nos, ouviu aquilo que nós queríamos na cena. Sim, sim, conversamos. E houve espaço para isso acontecer. E quando isso acontece é muito bom e é muito gratificante. Portanto, vem um trabalho de equipa. Sim. Sem dúvida. E com a Ana, eu acho que... Eu acho que a cena mostra bem o quão fácil é quando as duas pessoas estão lá. Quando há confiança, quando há... Quando tu pegaste-me ao colo, caralho. Sim, vocês viram aquele plano. Eu morri ali. Eu estou com uma hernia. Obrigada. Eu estou com uma hernia. Eu, honestamente, admiro muito os homens. Ou as mulheres que pegam as pessoas ao colo. Porque aquilo é fácil. É tão de salto. Desafios. É verdade. Saltos. Mas olha, não, não, não. Porque o mais difícil, nem sequer era isso. Não era pegar as mão ao colo. Era desapertar ou te vestir. Eu admiro os homens. É como é que eles percebem. E as mulheres, não é? Quem é que despeita as duas podem esperar? A prática é suficiente depois a malta também. Ah é? Diz o nome do homem só. Prática. A fase inicial é terrível. Como despeita uma mulher é uma coisa de viável de manuais. Dependendo do que te roubem. Pode ficar complicado. É isso. O que é que os homens podem esperar agora desta relação? Das vossas personagens? Muito fogo. Muita paixão. Muita paixão. Ah sim. Hum. É isso. Está assustido. Tchau. Tchau.